Estamos na Semana da Criança, quinta-feira, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças. Também uma data importante para o comércio, economia. Confira na reportagem. O Dia das Crianças é considerado uma das cinco datas mais importantes para as vendas do comércio no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a data deve movimentar R$ 357 milhões na economia do Estado. Em Três Lagoas, a injeção deve ser de mais de R$ 15 milhões, entre compras de presentes e comemorações. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, o Dia das Crianças é uma data importante para a economia. De alguns anos para cá, ela vem se tornando bem importante no calendário econômico de Três Lagoas, porque é uma data em que nós temos uma movimentação bem expressiva. A criançada hoje já pede o presente, não espera, então a expectativa da criançada é grande. E nós também temos a expectativa de que, nesse ano de 2023, nós tenhamos uma boa movimentação. Mesmo porque é o ano que nós estamos falando para você, o divisor de águas, depois da pandemia. Então, nós esperamos fechar esse ano com boas vendas, com a recuperação da atividade econômica do comércio. Enfim, o Dia das Crianças é uma data muito importante. Ainda de acordo com a pesquisa da Fê Comércio, os brinquedos são os mais lembrados pelos entrevistados, seguido de roupas, calçados e eletrônicos. A maioria dos entrevistados disse que vai comprar no centro da cidade, seguido pelo shopping e, em terceira, em loja nos bairros. O desconto no pagamento à vista é apontado como o principal atrativo esperado por 61% dos entrevistados. Somente com brinquedos, a data deve movimentar mais de 9 milhões de reais na economia e, em comemorações, mais de 4 milhões de reais. Muito importante a questão da comemoração porque ela mostra o lado afetivo e que nós não estamos tão desligados familiarmente, né? Porque o contato pessoal, o contato dos pais, dos padrinhos, dos tios, irmãos, primos, enfim, é muito importante na família. E o dia das crianças, assim como o dia das mães, dia dos namorados, né? Estamos tendo essa outra, esse outro lado, né? Que não é só comprar e dar o presente por simplesmente, mas também fazer aquela comemoração, reunir a família, comer um almoço diferente, né? A macarronada, o churrasco, enfim, aquela comida que a mãe, a avó faz, o tio, a madrinha. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E nós vemos que esse lado da comemoração traz também uma movimentação bem expressiva no comércio das cidades, principalmente em Três Lagoas, porque, afinal de contas, nós estamos aqui e estamos vendo que a pesquisa mostra que praticamente 50%, um pouquinho menos, dos valores que serão gastos no dia das crianças serão carreados para a comemoração. Então, isso inclui tudo, né? Desde o supermercado, até posto de gasolina e tal, porque as pessoas viajam para visitar afilhados, sobrinhos. Então, eu acho que é muito importante tudo isso. E a movimentação do comércio, ela é feita justamente por conta de toda essa atividade que nós sempre enaltecemos, que é o dia das crianças. Então, eu acho que é muito importante. E aí